Música Então galerinha, estamos de volta com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal E dessa vez galera, a gente vai continuar as nossas aventuras aqui no mapa Que são os jeitos diferentes de se morrer aqui no Minecraft Pocket Edition, beleza? Então, se não me engano, deixa eu ver, acho que a gente tá no nível 8, ó É isso aí, level 8 e vamos ver o que que tem agora pra gente fazer, velho Tô vendo aqui que tem um baú com uma asa Ah, é o Élitro, né? Chama Élitro em português, se eu não me engano E galera, eu quero pedir o apoio de vocês agora aqui nesse vídeo Bora todo mundo deixar o joinha se você ainda não deixou aí E também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Então vamos lá que eu acho que agora a gente tem que equipar isso daqui Deixa eu ver como que a gente equipa É isso aí, agora eu acho que a gente tem que voar, velho Talvez a gente tenha que cair lá naquele buraco lá embaixo É, chegou a hora então Ih, como que eu faço pra isso aqui voar? Meu Deus Esse negócio nem funcionou, velho Mas, mas tudo bem, né? Pelo menos a gente conseguiu passar do nível 8 E o que que tava escrito aqui? Esse aqui é o nível 9 Vamos ver o que tá falando Ah, qual vai ser desses aqui, né? Qual vai ser o baú certo, né? Que a gente vai ter que fazer alguma coisa Tá, vamos abrir todos então, velho Eu não sei se vai ter alguma coisa, tipo Um item pra gente se matar aqui Ou alguma coisa Ou se vai ter uma dinamite embaixo Sabe aqueles baús de armadilha Que quando a gente abre é uma dinamite que tá embaixo Pois é Nossa, eu achei que eu tinha acertado o baú Ó, um isqueiro Será que é um isqueiro que a gente vai ter que usar? Deixa eu tentar abrir o restante aqui bem rapidinho Porque eu tô achando que é isso mesmo A gente vai ter que usar o isqueiro no chão E acabar tentando morrer Deixa eu ver É, eu já abri todos aqui Então é isso mesmo, galera Vamos ligar aqui Opa, opa, opa Vai, taca fogo, fogo, fogo É esse aqui é o jeito, velho Esse mapa é bem diferente, galera Porque a gente não tem que sobreviver, né Como normalmente são nos jogos Aqui a gente tem que arrumar um jeito de conseguir morrer, velho Ahn E agora jogue no criativo Como assim? Olha isso, velho Eles colocaram no modo criativo Pra quem não sabe No modo criativo não tem como a gente morrer, né, velho A gente pode voar A gente não toma dano Como que eu vou fazer pra morrer agora no modo criativo? Ahn Tem um bloco de diamante Um botão E um bloco de comando Caramba, o que eu vou fazer com isso? Deixa eu ver Aqui tem um botão chamando ajuda Vamos ver o que ele tá falando Ah, em resumo Pra você passar desse nível Você vai ter que usar um bloco de comando Que vai te matar Ahn Assim que você colocar o comando Coloca você no modo survival Meu Deus, eu não vi tudo Peraí O que ele tá dizendo aqui Depois que você colocar esse comando Você vai ter que colocar no modo survival E apertar no botão Pra poder passar Eu acho que eu sei como é que é esse comando, galera Eu só não sei pra que Esse Esse negócio de diamante aqui, né Tá, eu vou colocar ele no chão Não sei porquê Ahn Talvez seja pra gente colocar o botão aqui em cima, né Mas Tudo bem Deixa eu tirar isso daqui Tá Agora vamos escrever aqui O comando, galera Ahn Se não me engano A gente não precisa colocar barra Caramba, velho Olha o tanto de coisa Que a gente tem que saber aqui É Se não me engano É kill Vamos ver Kill A Peraí Só que é minúsculo, né Vamos colocar assim E ver o que acontece Ahn Agora a gente tem que Ativar o botão, né Colocar o botão E colocar no modo sobrevivência também, né Tá falando lá pra colocar no modo sobrevivência Então agora estamos no modo de sobrevivência E vamos ver o que vai acontecer Consegui Eu sabia que eu ia conseguir Eita 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 Parou, parou O que que tá acontecendo agora? Nível 11, mano Do nada eu cheguei aqui e já tô voando Não sei nem o que fazer pra des... Ai Consegui descer Fly Tá falando pra gente voar Será que eu... Será que eu consigo bater a cabeça? Alguma coisa? Como assim, mano? Eu preciso morrer de algum... Ai Uh Olha isso Quando eu caio Eu meio que tomo uma pancada, né Só que Deixa eu ver Quanto tempo que dura esse negócio Levitação Dura um minuto Ai Eu não consigo, mano O que que a gente vai ter que fazer? Será que tem um lugar de sair aqui? Ah Aqui Tem uma saída Tem uma saída Eu consegui Ai 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 Funcionou Uh Deu certo Eu não sei muito bem como que funcionou Mas deu certo Ah O que que tá falando aqui? Não Eu não sei Eu não entendi Ó Aqui não tem ar A gente vai morrer sufocado, né? Porque não tem ar E eu não tô vendo nenhuma saída É... É... Tudo bem, né? Eu acho que é só esperar agora, então Eu acho que esse daqui foi um dos níveis mais... Ai Que susto Achei que tinha parado Vai, vai, vai Falta pouco É estranho, né, velho? A gente ficar aqui dentro de um aquário torcendo pra acabar o oxigênio Aí Prontinho Ah Nível 13 Festa, festa, festa Como assim, festa? Como eu vou abrir isso daqui? Eu posso quebrar isso daqui, pelo menos? Não posso quebrar nada Como que eu vou morrer pros zumbis? Ai Ei Consegui Deu certo Eu meio que pulei Conseguimos também o nível 13, né? 13 é o 14 É o 13 Ah Está tudo invisível agora O nível 14 Ah Que susto, velho O que é esse zumbi maluco aqui? Ah Está tudo invisível Ah É um parkour invisível Mas como que eu vou morrer aqui nesse nível? 3 4 Ué Cadê o 5? Eu acho que é aqui, né? Tá Mas o que eu faço agora, velho? Será que tem algum lugar pra gente pular? Será que eu tenho que bater nesse cara aqui? Ou pular nele? Ai Ai, consegui É, eu não sei o que eu fiz, mano Mas eu acho que aqui A gente tinha que pular Ai Pra ele poder atacar a gente E aí sim a gente conseguiu morrer Ah Nível 15 Ache o buraco Que Peraí A gente está voando? Ah A gente está voando Só que parece que tem um buraco invisível aqui Em algum lugar Que a gente vai ter que achar ele Pra conseguir morrer nesse nível, velho Vamos andar então em todos os... Ah Achamos Uh Que sorte Ué Por que eu não estou pegando fogo? Você está zoando com a minha cara, velho Olha o tanto de... De bloco de comando Mas aqui está falando o seguinte, ó Resistência ao fogo A gente vai ficar vivo aqui Durante um minuto, velho Meu Deus do céu Por que esse mapa faz isso, velho? Eu não sei Talvez tenha alguma coisa aqui ainda Que a gente tem que fazer Pra conseguir completar mais rápido Mas eu acho que o jeito vai se esperar Acabar a resistência ao fogo, galera Porque a gente não consegue Levar dano de fogo Ah Com esse efeito, né? Então vamos esperar aqui mesmo E beleza, galera Olha só Já faltam 8 segundos 7 6 5 4 3 2 1 E... Pronto Agora sim Vamos conseguir completar o nível Caramba, velho Não sei o que eles fazem demorar Que? O que foi isso, mano? Eu acho que a gente... Eu acho que a gente já era, velho Vocês viram? Tinha um coelho Ai Meu Deus Um coelho, não Um creeper, na verdade Que isso, mano? Eu acho que a gente vai ter que pular Daqui de cima mesmo, então Porque o creeper já explodiu Não tem como a gente morrer de outro jeito Então... Ai, 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 ai Meu Deus Pronto Conseguimos Cada nível está ficando mais complicado, velho E agora nível 17 Labirinto Invisível Ué Nossa Tá me zoando, velho Ó Conseguimos Velho, esse foi o mais maluco, mano A gente foi só andando e deu certo E esse aqui? O que que tá escrito? Ó Eu não sei o que eu fiz Estamos no nível 19 agora O que que tá falando aqui? Ah Quanto mais alto, mais machuca Olha a dica que eles deram, velho Estamos no nível 19 já, galera A gente tá jogando bem pra caramba esse negócio Porque tem uns níveis que é muito complicado Bom Olha só A gente tem uma bigorna E uma picareta O que será que eu posso fazer com a picareta? Será que eu posso quebrar qualquer coisa daqui? Eu acho que a bigorna é só de enfeite aqui nesse mapa Bom, gente Eu não sei muito bem o jeito certo de ganhar, né? Então Ah, talvez se a gente jogar a bigorna lá em cima Ah, já sei assim, ó Aí, ó E agora a gente quebra E joga de novo Ah, entendi Caramba, mano Eu tava pensando em quebrar a parede E meio que pular daqui de cima Pra ver o que acontecia Mas Conseguimos completar esse nível E agora já estamos no nível 20 Que tá falando misleading Né? Que deve ser falta de alguma coisa, né, mano? Eu não sei muito bem Aqui no baú tem picareta Tá, pelo que eu tô vendo, velho A gente vai ter que quebrar essas pedras Com musgo aqui, né? Vamos ver o que que tem Ó, tem mais um baú aqui Vamos quebrar todas de uma vez? Pra poder facilitar aqui, né? Aí, beleza Agora só falta mais um Olha, mano Tem quatro baús aqui Ó Tem mais um aqui, na verdade, né? Agora sim Quatro baús Vamos abrir esse daqui primeiro Pra ver o que tem Olha Um carrinho com dinamite Eu acho que eu já tô entendendo o que eles querem Mais um carrinho com dinamite Agora só falta eles colocarem trilho, né? Aqui não tem nada Aqui um carrinho com TNT também E outro carrinho com TNT Velho, o que que a gente vai fazer com tanto carrinho com TNT? Será que se a gente colocar Aqui ele vai ativar? Nossa, e agora? Como que a gente vai ativar o carrinho? Porque eu não sei muito bem como ativar, velho Será que tem mais alguma coisa aqui? Ah Ou Eu não sei se precisa de um isqueiro Ou fazer alguma coisa mágica Talvez a gente consiga fazer com isso, né? Deixa eu ver aqui Cadê a craft? Bom, galera Eu acho que a gente vai ter que ficar de desafio Agora Pra vocês, velho Ó, eu quero ver quem consegue descobrir O que que a gente tem que fazer agora nesse nível Se bem que a gente pode pegar os trilhos, né? E meio que colocar tudo junto, né? Vamos só testar isso daqui Porque se não der certo Eu quero ver quem vai descobrir, hein? E... Tudo bem Agora só faltou esse trilho aqui Pera aí Vamos colocar ele aqui atrás também Pegar isso daqui Aqui Ó Eu meio que consegui fazer uma dinamite Ó Eu não sei se era pra passar desse jeito Mas a gente conseguiu morrer de algum jeito aqui, galera O mapa, eu não sei o que eles queriam Mas deu certo Enfim, galera Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo Não se esqueçam de deixar o joinha se você ainda não deixou E também de se inscrever no canal, beleza? E vamos ver agora O que que a gente vai fazer aqui Nos próximos níveis No próximo episódio Então é isso Valeu, falou E fui! Tchau 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 Tchau